Boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte, no ao programa Conexão Enem. E aqui pela TV Assembleia, você já sabe, todas as noites de quinta-feira nós estamos no ar, quase sempre ao vivo. Quando existe alguma eventualidade, nós fazemos gravado, mas quase sempre ao vivo. E hoje o programa é muito especial. Hoje a gente tem como convidado o palestrante Wander Franco, daqui a pouco estará aqui conosco, vai falar de motivação, vai falar de concurso, vai falar de Enem, dicas de estudo, orientação para você se motivar e fazer boas provas e seguir a sua vida também, acreditando em seus objetivos. E também, é um programa especial porque eu trago um estudante da rede pública que está aqui comigo, minha amiga Érica. Boa noite, Érica. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo. Onde é que você estuda? Eu estudo no Floriano Cavalcante. Floriano Cavalcante, que é uma escola que fica em? Em Mirassol. É uma escola, para quem está nos assistindo e não sabe, é uma escola da rede estadual de ensino. Não é isso? Você faz a terceira? Série do Ensino Médio. Muito bem. Vai fazer Enem? Com certeza, né? Olha aí. Érica é uma das maiores interessadas no programa Conexão Enem, já que ela vai fazer Enem. E também ela está aqui porque ela vai falar um pouquinho da importância do projeto Quero Aprender. Você já sabe, é sábado, a partir das 14 horas, no Centro de Convenções, o grande aulão de lançamento dos aulões do Quero Aprender. Está uma grande festa para recepcionar os alunos da rede estadual do ensino. E hoje, acreditem vocês, nós já tínhamos inscritos 2.740 estudantes. 2.740 estudantes estão inscritos para o nosso aulão de sábado. Vai ser um sucesso, um aulão interativo, muito legal, no Centro de Convenções, como os alunos da rede pública merecem, né? Nós teremos um projeto do Quero Aprender, parceria com Conexão Enem, hein? Conexão Enem estará lá, fazendo toda a cobertura deste aulão. É um aulão especial, porque nós teremos todas as áreas de conhecimento trabalhando as questões num único tema, numa única temática, a temática trabalho, ok? Então, você é professor da rede estadual do ensino, incentive o estudante da sua escola a se inscrever num projeto Quero Aprender. A inscrição é pelo SIGEDUC, pelo portal SIGEDUC. Ele vai lá, se matricula nas turmas virtuais e faz também as inscrições dos aulões. Esses aulões ocorrerão a cada 15 dias em Natal e também nas DIREC's. Agora chama DIREC, não é mais DIREC. As DIREC's, que são as regionais de educação, as diretorias regionais de educação e cultura que ficam no interior, né? Então, são 16 DIREC's ao todo. Então, todas as DIREC's terão, com as cidades-poros, terão aulas também simultâneas do projeto Quero Aprender. É uma iniciativa da Secretaria da Educação que a Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia e especificamente o meio do programa Conexão Enem, aderiram, abraçaram e fizeram esta parceria, tá bom? Então, toda a equipe do Quero Aprender estará sábado à tarde no Centro de Convenções numa aula muito especial. O aluno da Rede Pública vai ter lanche, vai receber uma camiseta muito bacana. Eu já estou doido para vestir essa camiseta, né? Ficou muito bonita. Vocês vão ver como vai ficar lá no sábado à tarde no Centro de Convenções. Vai ter muita surpresa também, que eu não vou falar aqui para não estragar. Vamos lá. Jéssica, eu só quero chamar você de Jéssica, faz um tempo, né? Você não tem cara de Jéssica, mas eu quero chamar. Mas é a Érica. Érica, qual a importância de uma iniciativa, de um projeto desse para vocês, alunos da Rede Estadual? É uma iniciativa muito importante, porque muitas vezes precisamos de uma oportunidade como essa para quem não tem condições de pagar um curso ou algo do tipo. Então, isso pode transformar uma vida, transformar o destino de um aluno e também transformar, no caso, a nota no Enem. Então, isso é uma oportunidade muito grande e, de verdade, isso é muito bom. Esse projeto está em desenvolvimento para os alunos de Rede Pública. Exatamente. Que legal. Olha, veja o pensamento da Érica. Você que é estudante da Rede Pública, não perca as oportunidades. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, de motivação, de oportunidades, com o nosso amigo Wander, daqui a pouco. Mas já tem alô aqui no programa. Mandar um alô especial para a nossa amiga Alessandra, lá na CORE, lá na Secretaria de Educação. Ela está ligada, assistindo ao programa. Um beijo, Alessandra. Muito obrigado pela audiência, tá? Mandar um alô também. Olha, o WhatsApp do programa funcionando. Você sabe, eu esqueci de dizer, é o 988402912. Acompanhando também o nosso programa, a nossa amiga Renata, lá no Floriano Cavalcante, né? A coordenadora do Floriano Cavalcante, né, Renata? Sim. Olha, a Renata lá no Floriano Cavalcante, ligada no programa. Beijão, Renata também. Todo mundo já ligado. Mandar um abraço para a Leila. A Ingrid, lá em Neópolis. Ligada, Ingrid. Beijão para você. Ligada no programa. O Cláudio também ligado. É muita gente participando. A Rosíris, diretora da Segunda Direc, ligada aqui. Olha, o pessoal todo participando, né? Que legal. Agora, diga-me uma coisa, Erika, quais são as grandes dificuldades que você vê na turma, com os colegas, no Floriano Cavalcante, assim, no aluno da rede estadual? Quais são as grandes barreiras que vocês enfrentam? Nós sabemos que a escola pública tem as suas limitações, as suas dificuldades, não é? É. Mas para vocês, qual é o maior problema, assim, que você encontra? Às vezes, o problema está nos alunos em si. Às vezes, a falta de interesse. É uma coisa, assim, que eu vejo, não só na minha escola, como em várias, também, da rede estadual, a falta de interesse dos alunos. E, às vezes, muitos dispensam uma oportunidade como essa. Então, eu creio que os alunos em si se auto-prejudicam, porque conhecemos a nossa realidade, como alunos da rede pública, mas se a gente também correr atrás e ter um pouquinho de motivação, é o nosso futuro que está em jogo. Então, dá para a gente conseguir desenrolar, mas quando você não tem interesse e não corre atrás, então, a gente também vê muito isso dentro de sala de aula. Então, às vezes, isso complica para quem quer aprender. Então, eu acho que isso é em muitas escolas. Então, isso pode ser até normal, mas não é uma coisa muito agradável. Isso. Mandando um alô aqui para o nosso amigo João Vitor. João Vitor está na audiência sempre do Conexão Enem. Obrigado, João. Opa, câmera cheia. Está aqui. Ligado também, nossa audiência sempre qualificada também. A secretária Cláudia Santa Rosa ligaram no nosso programa. Muito obrigado, secretária, pela audiência, já prestigiando o Conexão Enem. E mandar um alô também para o nosso amigo João Matheus ligado aqui em Loco, ao vivo aqui no programa, acompanhando nos estúdios do programa. Obrigado, João Matheus, pela audiência. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver uma matéria. Foi gravada uma matéria hoje lá no Floca, não foi isso? Sim. Vamos ver essa matéria lá no Floca. No próximo sábado, dia 15, cerca de 3 mil alunos da rede pública vão ter a oportunidade de reforçar os estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio. O projeto Quero Aprender, em parceria com o Conexão Enem, vão realizar o primeiro de uma série de aulões gratuitos com foco no Enem. Essa é uma parceria, Juliana, do Conexão Enem, que é um projeto da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa, com o projeto Quero Aprender, da Secretaria Estadual de Educação do governo do Rio Grande do Norte. Então, são esses dois projetos, o Quero Aprender e o Conexão Enem, que estão promovendo esta aula. O Quero Aprender, cuidando de toda a logística, é uma aula para alunos especificamente da rede pública. Todos os alunos têm que estar matriculados na rede estadual e podem se inscrever pelo SIGEDUC, que é o portal da educação da Secretaria. Esse programa vem para fortalecer e dar uma nova oportunidade também fora da escola, fora da sala de aula, para que eles possam se preparar melhor para o Enem e aprender mais, aprender de uma forma diferente, sair dos muros da escola, interagir com outros alunos de outras escolas. Eles são muito empolgados pela oportunidade. Pela primeira vez, a Secretaria nos dá essa oportunidade de fortalecer e de proporcionar realmente um ensino de mais qualidade para os nossos alunos de ensino médio. Nesse primeiro aulão vão ser abordadas todas as disciplinas exigidas no Enem. Os alunos vão ter ainda transporte gratuito saindo de cada escola para levar ao centro de convenções, onde vai acontecer o evento. Todos os alunos das três turmas dessa escola se inscreveram para participar do aulão. João Vitor e Vicente são dois deles. É uma grande oportunidade, né? Eu acho que vai ser um evento muito enriquecedor e o Enem está batendo a porta, né? Então quanto mais amparo que a gente tiver, melhor. É legal ter sempre um professor do lado para acompanhar. E tipo, esse aulão são outros professores, mais gente tentando te ajudar e isso é bem legal. O aulão foi programado para 3 mil alunos e já tem mais de 2.500 inscrições, mas ainda dá tempo de participar, só que tem que correr para se inscrever. São alunos da rede pública, mas já tem mais de 2.500 alunos inscritos. É um número bastante legal, positivo. Espero que o aluno vá lá, se divirta na aula. Será uma aula legal. Nós pensamos em tudo. Na recepção dos alunos, eles vão receber uma camiseta, um lanche. Será uma aula interativa. Então queremos fazer uma tarde, noite, muito agradável para os nossos alunos. Vai ter transporte, né? Então você que está inscrito no aulão, o ônibus escolar vai passar na sua escola, vai levar você e vai levar você de volta para casa. Olha aí, que legal. Está tudo explicado nessa matéria. Mandar um beijo grande para a Érica, que estava aqui e já saiu. Obrigado, Érica. Foi demais, você viu? E aí já chegou aqui, já está do meu lado, o nosso amigo Wander Franco. Opa, boa noite. Boa noite, Wander. É uma alegria grande trazê-lo aqui, viu? A gente tem muita afinidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, né? E é uma alegria grande o Conexão Unem que receber. Antes de botar você aqui no jogo, você viu como... Vou logo fazer um comentário aqui. Você viu como o Érica fala bem, rapaz, né? É. Desenrolada. Nós temos tantos alunos inteligentes, interessantes na rede pública que precisam, muitas vezes, ter mais voz, ter mais vez, sabe, Wander? E esses alunos, às vezes, eles não aparecem e, muitas vezes, eles se sentem desmotivados. Então, a gente procura fazer nesse programa aqui um programa que dê oportunidade às escolas da rede estadual também e aos alunos da rede pública, porque tem muita gente boa na rede pública que, muitas vezes, não aparece porque não tem oportunidade. Então, esse programa aqui, ele procura fazer isso também. Um beijão para a Érica, que participou aqui brilhantemente do nosso programa. Agora sim, você concorda com o que eu disse? Completamente. Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu programa, Conexão Enem, e também estar ao seu lado, que é uma pessoa que, assim como eu, valoriza a educação, torce que a educação nesse país transforme pessoas e transforme o Brasil como um todo. Eu acho que nosso país tem um potencial enorme de crescimento e a educação é um desses transformadores. Então, eu parabenizo você pelos seus trabalhos que eu acompanho nas redes sociais, mas a aluna que esteve aqui com você fala muito bem, e isso é legal, porque nós vemos que tem alunos capacitados nas redes públicas. Então, a gente tem que valorizar esses estudantes, incentivando em cursos, em palestras, em seminários, em aulões, que eles participem e, a partir daí, tenham uma boa redação, possam escrever melhor, e dando incentivo para eles lerem. Eu acho que é mais ou menos por aí que nós podemos fazer essa transformação. Wanda, eu estive hoje no FLOCA, no Floriano Cavalcante, hoje cedo até para a gravação dessa matéria, e eu vi, eu estava numa sala lá, recebida lá pela coordenação pedagógica, e entra a Érica conversando já. Quando eu vi a Érica falando, pelo jeito de a Érica se expressar, eu já vi que ela era desenrolada, que falava bem, eu já me cantei assim com o jeito dela, eu disse, poxa, você tem de ir lá para o programa, a gente tem de mostrar que nós temos alunos assim na rede estadual. Isso é muito legal, não é? Isso. Olha, eu queria mandar um beijo grande, um alô especial também, hoje a Secretaria da Educação toda ligada aqui no programa, nossa amiga Mônica, secretária de Junta também, um beijo grande, já mandei um beijo para a secretária Cláudia Santa Rosa, um beijo também para a Mônica, secretária de Junta, está lá cuidando do Arthur, beijão também para o Arthur, viu? Príncipe Arthur, Mônica. Veja só, Wanda, como começou a sua câmbio? Você está aqui hoje, principalmente, além de todo o seu talento, porque nós temos esse, como você viu, como a própria Érica disse aqui, o aluno da rede estadual, muitas vezes ele não acredita nele mesmo, e eu acho um cara, você que é um cara que leva muito isso, essa motivação para todo mundo, você é um cara que passa uma motivação, você passa uma alegria, sabe? Uma vontade de vencer muito grande, quando você fala, gente, você já irradia isso. E eu queria muito explorar isso aqui com você hoje, para o nosso aluno da rede estadual também. Como é que você, quando é que você descobriu, assim, poxa, eu tenho de ser palestrante, eu tenho de motivar mais as pessoas, como é que surgiu isso? Eu comecei a fazer as minhas palestras em 2015, a partir de um convite de uma escola aqui em Natal, mas essa ideia de dar palestra já vem há muito tempo na minha vida, pessoas sempre perguntando, por que você não começou a dar palestra, Wanda? Por que você não vai falar em público da sua história, toda essa sua história de estudos que você conseguiu, tudo na sua vida, graças ao estudo? E eu ficava naquela, não, uma hora vai, eu vou começar a fazer esse trabalho, uma hora vai dar certo. Só para explicar para o nosso telespectador, você trabalha hoje, diga aí o que é que você faz? Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Tributação, eu sou auditor fiscal do município, sou graduado em Administração, Administração Pública, tenho algumas pós-graduações disso. Concursado, passou em concurso, estudou, se dedicou, passou em concurso e chegou. E é isso que eu passo para as pessoas, que elas podem transformar suas vidas a partir do estudo, independente da classe social, da condição que ela esteja. Eu acho que a educação transforma vidas, não só na questão financeira, mas na questão como ser humano, eu acho que é mais ou menos por aí. Então é isso que eu passo nas minhas palestras, tanto para o Enem, para concursos públicos, para faculdades, e hoje eu também faço palestras para empresas. Mas as pessoas falavam comigo, perguntando por que eu não começava esse projeto, enfim. Mas chegou o momento, em 2015, eu comecei a fazer esse trabalho e hoje eu estou aí, no Rio Grande do Norte e no Brasil, fazendo esse trabalho. Você que é ser arense. Isso, eu sou de Fortaleza, estou aqui em Natal há oito anos. Que legal. Vamos ver, eu sei que você trouxe alguns slides, vamos bater uma bolinha com isso aqui para você falar. Você vai comandar o programa agora, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Produção, põe na tela o primeiro slide aí do nosso amigo Wander. Pode botar o Wander aqui também aparecendo, para ficar legal, porque a nossa produção aqui tem tecnologia. Essa é apenas uma das frases que eu sempre divulgo lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sempre para motivar o pessoal, que tudo depende do primeiro passo. Você está lá na telinha, tudo depende do primeiro passo, não é isso? Isso, eu acho que o jovem que está assistindo aqui, que na maioria deles são jovens que vão fazer o Enem, tem que ter essa força de vontade de querer estudar. Tem pessoas que ainda não começaram a estudar, ficaram apenas namorando, com a escola, com o colégio, outros não estão no cursinho, outros não estão na escola e vão fazer o Enem. Mas comecem a estudar, alguns não sabem quando vai ser a prova do Enem, inclusive, mas já a gente vai falar sobre essas datas, mas vai ser em novembro. Mas muitas pessoas não sabem. Então essas duas datas, que são os dois dias da prova do Enem, tem que estar na sua cabeça até o dia da prova. São as datas mais importantes dessas pessoas nesse exato momento. Então, coloquem isso, inicie seus estudos, tem que começar de alguma forma. Peguem o primeiro livro, comecem a frequentar mais os cursinhos, participem de palestras, de aulões como esse que vai acontecer no próximo sábado. Eu acho que depende de cada um essa caminhada rumo à aprovação na universidade pública, principalmente. É isso aí, coisa boa. Muita gente diz, ah, todo mundo quer a luz acesa. Eu digo muito isso. Mas nem todo mundo levanta para acender, para apertar o botão. Como é que você quer mudar? Como é que você quer que a luz se acenda para você, meu amigo? Se você não tem coragem de levantar também, né, Vand? Com certeza. Tem de partir de você a mudança. Vamos falar um pouquinho de Enem? Pronto, esse que é o nome do programa, né? Temos que falar do Enem. O programa é Conexão Enem. E aí, eu queria que você comandasse o programa, tá bom? Vamos lá, põe na tela a produção, manda a Vand aí. Vand hoje, ele manda no programa hoje. Não, como todos nós sabemos, o Enem é o principal acesso de entrada nas universidades públicas do Brasil. Nem todas as universidades públicas aceitam o Enem, mas as mais importantes, sim. Então, os jovens já devem saber, desde cedo, que eles já têm um pé garantido numa universidade privada, por exemplo. Então, eles têm que pensar sempre alto. Que vai entrar na universidade pública, que vai passar na universidade pública, não vai pagar uma mensalidade. Pense sempre grande, porque não é o pouco que você já tem, mas o básico que você já tem, que é entrar na universidade privada. Então, sempre pense, eu vou entrar na universidade federal. E como estamos no RN, pense, eu vou estar estudando na universidade federal do Rio Grande do Norte. Mentalizem isso. E como a própria frase do Enem diz, é um ensaio para a vida. Então, essa é apenas a primeira etapa da vida de vocês. Vai ter muitas outras difíceis e vários obstáculos nas vidas de cada um. Filhos, casamentos, ambiente de trabalho, enfim. Como o próprio nome do Enem diz, é apenas um ensaio. Então, isso não é nada que vocês vão passar no futuro. Então, muita garra e força de vontade para entrar na sua universidade. É isso aí. E aí, voltando para mim aqui, produção. O Wanda já começou, já esquentou as turbinas. O tema vai ser Enem? Como você fazer para chegar lá? Vamos a detalhes. Lembrando, faltam menos de quatro meses. Mas agora, a gente vai para o primeiro bloco comercial. Vamos lá. A gente volta já. Conexão Enem. Não sai daí que a gente volta já. Ao vivo aqui pela TV Assembleia. A TV a serviço da educação. Com o programa Conexão Enem. Toda quinta é ao vivo. Você sabe, está se aproximando do Enem, meu amigo. Você já está ligado? Já organizou sua rotina de estudos? Vamos falar disso aqui também, com o meu amigo Wanda. Mas antes, eu queria dizer que você pode participar do programa. Manda sua mensagem pelo 988402912. Faça como a Ingrid, lá em Neópolis. Ela não desgruda do Conexão. Está ligada, acompanhando toda hora, o tempo inteiro. Beleza? Um beijão, Ingrid, para você. Mais uma. Já falei hoje. Não vou falar mais, viu, Ingrid? Não vou falar mais. Wanda, vamos falar de Enem. Como fazer. O aluno, às vezes, da rede pública, ele não sabe que pode entrar por um ProUni, por um FIES. Ele acha que... Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Está bom? Vamos lá? Tranquilo. Põe na tela a produção que o Wanda vai comentar, porque o nosso telespectador, às vezes, fotografa. Com certeza. Slides feitos com o maior carinho. E alguns alunos acabam perguntando, depois de algumas palestras, e eu, então, eu montei alguns tópicos que vêm a partir de perguntas, de dúvidas. Mas o Enem serve para quê? Apenas para entrar na universidade? Ele serve apenas como nota para eu ingressar na universidade pública ou em algumas particulares? Não. O Enem serve para programas como o FIES, pessoal. Como o ProUni, que são programas, por exemplo, no caso do ProUni, que é voltado para alunos da escola pública e voltados para alunos da iniciativa privada que tem bolsas de estudos, a ingressar em universidades particulares com tudo pago pelo governo. Ou seja, a mensalidade é paga pelo governo federal. O ProUni é um programa universidade para todos. E o FIES é um financiamento universitário com juros baixos, que o governo financia, com você pagando até 12 vezes, 3 vezes a quantidade de anos do curso após a... a faculdade. E aí é bom lembrar, né, Vânia, dar uma dica, que se o estudante não conseguir... Eu posso ficar na tela também, viu, produção? Pode ficar só nós dois lá. Acabei assim, né? Se o estudante não conseguir o acesso, o ideal é que ele tente e consiga na UFRN, na Universidade Pública. Mas se ele não conseguir, ele pode ter uma facilidade por meio do FIES, não é isso? Com certeza. É importante que às vezes ele desiste. Tá. E vou mandar um alô logo aqui para eu não esquecer para o nosso amigo Danilo, lá na assessoria de comunicação do Governo do Estado, da Secretaria de Educação. Grande abraço. Secretaria de Comunicação da Educação. Na assessoria de comunicação da Secretaria de Educação. Abração, Danilo. Ligado aqui no programa também. Assim, e em relação ao SISU, como você falou, que é um sistema de entrada nas universidades públicas. É lá que você, aluno, vai colocar a sua nota para poder escolher qual universidade entrar. Já, já a gente vai falar um pouquinho de SISU, mas só para fazer esse parênteses de diferenças. Agora, Wanda, vamos falar um pouquinho, eu achei muito importante esse slide aí, você botou aí, importante, cadernos de provas serão personalizados. Falar um pouquinho, porque houve essas mudanças deste ano e o aluno ainda não está preparado muitas vezes, né? Vamos falar um pouquinho do certame deste ano, faltam menos de quatro meses, rapaz. Exatamente. E o caderno de provas, a partir desse ano, começou a ser personalizado. Como essa personalização? Vai vir o nome do aluno, o nome de inscrição dele, porque antes só via por cores e ele tinha que colocar uma frase. Então, esse rigor para evitar falsificações de provas, fraudes, foi feito dessa forma a partir de 2017. Então, esse ano vai ser um ambiente, um espaço mais seguro para os alunos e para o certame como um todo, que teve muitos problemas no passado com fraudes. Então, esse ano tem essa novidade. Também tem esse rigor na questão das isenções que o Enem já começou a fazer em relação aos inscritos no cadastro único do governo federal. Pessoas de baixa renda que comprovem que tem uma renda muito baixa, vão ser isentos do Enem esse ano. Então, a quantidade de pessoas esperadas de inscritos no Enem esse ano ainda é uma interrogação. Mas tudo crê que seja menor do que o ano passado, que foi 8 milhões e 600 mil pessoas. Por quê? Porque esse ano, professor, o Enem não vai servir como certificado para o ensino médio. Muitas pessoas que terminaram o ensino médio faziam o Enem justamente para utilizar como... Que não tinham terminado, aí faziam o Enem para usar como certificado. Exatamente. E agora é na prova do Enseja, né? Do Enseja, exatamente. Então, você que queria fazer o Enem para poder utilizar como a finalização do seu ensino médio, procure o Enseja na sua cidade, no seu estado. Procure saber como você pode fazer para adquirir o seu certificado do ensino médio. Seja para entrar em uma empresa, seja para comprovar em um concurso público, o certificado de ensino médio vale muito, né? Mas hoje o Enem não trabalha mais assim como antes. Então, para falar nisso, Wander, vamos comentar um pouquinho. Eu acho isso muito legal. Sabe por quê também? Porque, olha, eu fui a um show de humor na semana passada e o humorista disse o seguinte. Me enganaram. Eu estudei demais, passei de sei quantos anos na escola e agora em todo lugar que eu passo tem uma plaquinha, uma faixa dizendo termine seu ensino médio em seis meses. Eu acho isso também autorizado e reconhecido pelo MEC. Por exemplo, tem uns utilizando em dias, tem em dias. Em dias. Eu acho isso um absurdo com a educação, né? Mas assim, o Enem, o que nós temos de fazer é estimular que o aluno da rede estadual, que ele cumpra a etapa, ou seja, que ele termine o seu ensino médio regular. Nós temos uma evasão muito grande no ensino médio. É importante que o aluno termine. Eu acho que esse foi um passo importante, sabe? Claro, quem está fora de faixa, precisa trabalhar, vai recorrer a outro. Mas o Enem, ele não pode ser usado, na minha concepção, foi uma jogada certa do Ministério da Educação. Nós temos de manter esses alunos na escola, no ensino médio, que isso vai ser bem melhor para eles. Certo. E outra novidade, só para lembrar aqui no slide, que a partir desse ano as escolas não vão mais poder utilizar como ranking os resultados do Enem, como nós vimos em anos anteriores, escolas particulares disputando o mercado entre si, dizendo quem tirou primeiro lugar, quem tirou segundo. Meus alunos passaram com melhor nota que a sua esse ano, só se eles inovarem de alguma forma de procurar como detectar esses resultados. Minha escola é a melhor do mundo, né? Não sei o quê. Olha só, sabe o que acontecia? A escola que era a primeira colocada em São Paulo, ela colocava numa sala de aula 50 alunos com um registro de CNPJ de uma escola. E nas outras nove turmas, cada turma com 50 alunos, outro CNPJ. Esses 50 alunos eram selecionados com as melhores notas. Ela escrevia essa escola com o nome e as turmas normais com outro nome. Ela tirava em primeiro lugar no ranking porque selecionava o plantel, digamos assim. Era um absurdo para fazer propaganda e usar o Enem como marketing, né? Então, com isso, o Enem acaba com essa hipótese. Outra hipótese legal, porque o objetivo não é concorrer entre escolas para dar propaganda, mas nós avaliarmos o ensino médio, que era o objetivo geral, né? Desde o início. Vamos falar de data? Com certeza. Como eu falei... Dá para o horário do Enem. É, muitas pessoas não sabem ainda quando será o Enem, mas vamos acordar, pessoal. Eu sei que o Enem está chegando, são quatro meses, para uns é muito tempo. É, não, está chegando aí, né, professor? Então, você tem que estudar, começar a estudar e focar esses dois dias. Esse ano tem novidade também. Vai ser realizada a prova do Enem em dois domingos, dia 5 de novembro e 12 de novembro. Como vocês podem ver na tela, o primeiro dia agora vai ter redação, que antes era no segundo dia de prova, juntamente com Ciências Humanas e Linguagens. E no outro domingo vai ter Ciência da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, com horário reduzido de 4 horas e meia. O primeiro dia tem uma hora a mais, por causa da redação, mas ficou até mais confortável para os alunos. Uma semana de folga, para ficar mais tranquilo, tirar a ansiedade. Mas também por causa daquele problema religioso que existia, e no sábado o pessoal não poder fazer as provas. Eu tenho uma dica que a gente não pode esquecer de passar para o nosso aluno, não é? Você que vai fazer a prova. Então, veja só. Considerando o tempo de meia hora para preencher o gabarito, e considerando as questões, as 90 questões, nós temos uma média de 2 minutos e 40 segundos por questão. Então, se você está estudando para o Enem, estude resolvendo questões do Enem, marcando, cronometrando a sua prova, para você saber que se você estiver acima de 2,40, você está fora do ritmo. Você tem de procurar chegar a resolver uma questão em, no máximo, 2 minutos e 40 segundos. Não esquecer também da TRI, que é a teoria de resposta ao item, que faz o quê? Se você acertar as que ninguém acertou, não é? E errar as que todo mundo acertou, a que você acertou tem um peso menor. Então, resumindo, você tem de acertar as fáceis, logo de cara. Então, cuidado com o tempo que vai perder em uma questão muito difícil. Agora, só sabe qual é a questão fácil e a questão difícil quem está estudando, não é? Porque tem uma questão que exige um raciocínio maior, outra um raciocínio menor. Então, estudar, treinar provas do Enem, isso é fundamental, marcar o tempo também. Agora vem umas dicas muito importantes, que muitas pessoas pensam que é besteira, que eu já sei, que você é tranquilo, mas o Enem, pessoal, assim como qualquer concurso público, é um jogo. E o jogo tem fases, tem etapas. E o Enem não é só estudar biologia, química, física, estar bem lá e fazer a prova. Tem vários fatores que envolvem o treinamento, como o professor acabou de falar. Se você não fizer simulados, se você não fizer questões, como é que você vai saber o tempo que você gasta em português, o tempo que você gasta em biologia? Então, você tem que saber disso, para no dia da prova você já estar acostumado com aquele momento. Mas essas dicas que eu coloquei, professor, é até legal, porque muitas pessoas acabam pensando que é besteira, que eu já sei o local de prova. Vá, né? Só me permita corrigir. Com certeza. Até legal, não. Elas são legais, fundamentais. Com certeza. São fundamentais. Olha aí, local de prova, horário de verão, vai lá, manda aí. Muitas pessoas começam a receber o cartão de prova, porque hoje praticamente não vai ter mais cartão. Você vai receber por e-mail, vai receber no seu endereço que você colocou na sua inscrição, enfim. Mas quando você receber, você tem que prestar atenção onde vai ser a sua prova. Muitas pessoas moram na Zona Norte, vai fazer na Zona Sul. Muita gente mora em Candelária, vai fazer em Felipe Camarão. Ou seja, tem um trânsito até lá. Ah, mas a prova é no domingo, domingo é tranquilo. Não, pessoal, domingo tem trânsito por causa do Enem. Todo mundo vai pra rua. Então comece a saber o local que vocês vão fazer a prova. Comece a fazer um simulado do trajeto, que é um simulado. Você ir antes da prova. Se você vai de ônibus, pegue o ônibus que você vai. Se você vai de moto, se você vai de carro, se você vai de transporte que usa aplicativo, como Uber, 99 taxas, enfim. O que você utilizar, você vai da mesma forma, porque você vai saber o tempo, porque a prova começa às 13 horas, mas tem um detalhe, tem um horário de verão, então ela vai começar às 12 horas. Tem que ter todos esses detalhes. Então, é bem no horário do almoço. Pode ser que mude, porque praticamente eles estão vendo essa questão do horário. Mas geralmente compreende o período do horário de verão. Realmente a prova compreende. Então, se os portões fecham às 13 horas aqui, meio dia. É, então você tem que sair que horas de casa. Então você tem que ter um tempo, sair 10h30, 11h, e é logo na hora do almoço. Então envolve uma alimentação. Não adianta você inovar numa alimentação que você nunca comeu. Ah, eu vou comer uma feijoada para ficar forte, vou tomar um açaí, vou tomar um guarana. Não invente. Coma o que você sempre comeu no seu almoço, no lanche. Já que a prova vai ser no horário do almoço, coma alguma coisa, um sanduíche natural, uma comida leve. Por quê? Porque quando você está ansioso, quando você está preocupado, essa ansiedade pode gerar um incômodo, pode gerar um mal-estar. Você, de repente, pode ficar estressado, gerar um vômito, uma ansiedade, ficar nervoso, dar aquele branco na prova. Então tudo isso é um jogo. Tudo que você estudou durante o ano pode afetar o seu desenvolvimento na hora da prova do Enem. Então procure saber o local da prova, vá com antecedência, faça a trajetória legal de como você vai estar no dia e se alimente tranquilo, comidas leves. Não invente na hora do Enem, coma comidas leves. Isso é muito importante. Deixa eu só dar uma dica aqui e mandar mais um alô. Acho que a secretária da Educação hoje, sabe o que ela fez? Baixou um decreto lá na secretaria. Todo mundo da secretaria tem de assistir o Conexão Enem. Então está todo mundo ligado lá. Um beijão ao Gegê, a Geralda, a Rose e também para a Ana Paula, minha amiga, a equipe toda do SIGEDUC. Um beijão para todo mundo lá do SIGEDUC que trabalha, essa equipe é muito competente, ajuda muito e está ajudando muito no projeto do Quero Aprender. É parceiro, trabalho... Sem o SIGEDUC o Quero Aprender também não funciona. Então às vezes as pessoas acham que é só o pedagógico, mas tem toda uma equipe por trás. Então é a equipe do Ensino Médio, da Secretaria da Educação, a equipe capitaneada pela professora Cláudia, a professora Mônica, todo mundo envolvido, a SUEN, a CODESI, todo mundo, todos os setores da Secretaria envolvidos nesse projeto que é muito bacana, muito legal. Um abração para todo mundo da Secretaria da Educação. Acabaram de fazer uma pergunta aqui, professor, em relação à água, levem sim água, porque a água, pessoal, oxigena o cérebro, então o nosso cérebro vai trabalhar melhor. Como vocês podem ver, isso é um jogo, tudo isso está envolvido nessa sua aprovação do Enem, como eu falei. Então leve água, leve um chocolate, porque o chocolate também, ele estimula a nossa memória, entendeu? Não leve comidas pesadas, muitas coisas na hora da prova, seja discreto, seja simples, são cinco horas, ninguém vai morrer de fome por causa de cinco horas, o mundo vai acabar, tem gente que leva um piquenique, então seja tranquilo, simples, leve o básico, que você vai fazer uma ótima prova. E tenha esse intervalo de uma semana, aproveite, estude tranquilamente, faça uma revisão de leve, mas não fique parado não, você tem uma semana, são seis dias mais ou menos de diferença, dá para fazer uma revisão legal. E o Wander, vocês estão vendo, meus amigos telespectadores, o Wander não para não, ele é elétrico, ele não para, ele é ligeirinho todo, ele não para, que legal. Wander, vamos falar um pouquinho também da história da motivação, você trouxe uma imagem que eu achei muito legal, eu queria pôr na tela, que eu queria que você falasse sobre ela, olha aí, se você não está disposto a arriscar, você é disposto a uma vida comum, né? Eu acho que é muito isso, às vezes nós, seres humanos, ficamos pensando, se lamentando. Volta aqui, produção, por favor, em Wander, close no Wander, momento importante, agora filosófico, close no Wander, ele vai olhar para aquela câmera ali, vai lá, Wander, diz aí. Essa mensagem é importante. O que eu sempre falo para as pessoas, que elas acreditem no sonho delas, porque muitas vezes a gente acaba procrastinando, adiando aquele nosso sonho, deixando de realizar, no caso da maioria dos telespectadores aqui, vão fazer o Enem. Então acreditem que vocês vão passar, que vocês vão fazer uma universidade pública, que vocês vão ser um bom profissional. Então quando vocês começam a acreditar, já é o primeiro passo. Se vocês querem uma vida comum, como as pessoas que vocês acham que estão na mesma, às vezes os pais, ah, nunca cresceram, também não vou crescer na vida, eles estão ali. Então comecem a acreditar em vocês, no potencial. Foi isso que eu fiz na minha vida, sempre acreditei no meu potencial, desde criança, quando eu acreditei que poderia até escrever com os pés, começar a escrever, então acreditei que eu ia vencer na vida, estudando em escolas que não estavam preparadas para receber deficientes físicos, enfim, eu sempre acreditei nisso, e é isso que eu passo para vocês. Acreditem no potencial, deem o primeiro passo. Se você está meio enjoado dessa vida comum, vai continuar enjoado. Se você continuar sempre pensando que ela é ruim, que ela é triste, mas tem que agir, pessoal. Esse é o segredo. Se você não agir, você vai ficar nessa vida comum. Isso, exatamente. E eu sei que as adversidades são muitas para quem estuda em escola pública. Há uma desigualdade muito grande. Então, nós precisamos oferecer mais equidade a esses jovens. Não é só igualdade. Porque a igualdade, Wanda, eu chego aqui e entrego a você, vamos lá, eu sou mais alto, você mais baixo. Aí eu chego aqui e entrego para você. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Igualdade é isso. Eu pego e entrego esse caneco aqui de água, que entrego a você, e entrego para mim. Do mesmo jeito, é igual. Eu dei um para cada um. Mas eu não respeitei as diferenças que existem entre nós, não é verdade? A escola, por exemplo, às vezes ela não está preparada para isso. Então, a educação, de maneira geral, ela não dá equidade. Não adianta eu dar um banco para duas pessoas sentarem se elas não são da mesma altura. Então, tem que adaptar para que eles fiquem com chances iguais. E na rede pública, nós temos mais dificuldade. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla. É claro que o aluno da rede particular, ele tem muita vez aqui no nosso programa, nós sabemos disso, todos nós, não preciso dizer isso, mas hoje nós estamos fazendo um programa especial para tocar aquele aluno da rede pública, para ele acreditar nele, porque há pessoas acreditando em vocês também. Então, são pessoas que sonham conosco. Na minha vida, eu sempre carreguei pessoas que sonhavam ao meu lado. Isso é importante. Então, antes de você desistir de sonhar, lembre-se que há pessoas por trás de você, há pessoas ao seu lado, que sonham em ver o seu sonho se tornar realidade também. Isso é fundamental, a gente pensar também naquelas pessoas que nos dão força. Isso, a gente tem que se aproximar de pessoas que acrescentam. Eu sei que esse é um momento difícil para alguns que estão fazendo o Enem, cercado de pessoas que eu chamo até de boicotadores, professor, pessoas que estão direto chamando, vamos sair, vamos para a rua fazer alguma coisa, vamos estudar o quê, vamos assistir um filme, todo dia assistindo um filme, enfim. Sempre você vai estar cercado de pessoas que vão boicotar o seu sonho. E qual o seu sonho hoje? É passar no Enem. Então, afasta essas pessoas, se aproxime de pessoas que façam que você cresça, pessoas que estão na mesma sintonia que você. Ou seja, pessoas que estão estudando também para o Enem, parentes que estão lá lhe apoiando, te dando dicas, te orientando, te dando oportunidade de estudar. Eu acho que é mais ou menos aí como o senhor falou. Nós vamos ao segundo break do programa, mas antes, onde é o break, produção? Bota a imagem que está aí na tela de a gente ter o break, por favor, para a gente ir lá. Algumas pessoas sonham com sucesso, outras levantam cedo e batalham para alcançá-lo. Olha aí, volta para mim, é com esse pensamento que a gente vai ao intervalo e volta já. De volta com o programa Conexão Enem, ao vivo aqui pela TV Assembleia. Intervalo é rápido, meu amigo, não dá tempo nem de piscar. Você que saiu para tomar água, agora quase perde a volta do programa. É assim, é rapidinho. A gente aqui é no Vapdivus. Você viu aí, Wanda? É rápido aqui, o negócio é rápido. Wanda, tão rápido quanto a chegada do Enem. Vamos fazer aqui, vamos aproveitar esse bloco. Tem muito assunto para explorar, inclusive eu queria dizer que você volta em outro programa, com certeza, para a gente falar de dicas de redação, fazer um bate-bola comigo, tirar dúvidas dos alunos. Mas eu queria focar também para a gente falar de dicas de estudo. Às vezes o aluno diz, será que dá tempo ainda? O que é que eu tenho? Pode inclusive jogar as imagens de produção para a gente ver aí dos slides, para a Wanda ficar falando para a gente. Eu contei um esquema legal para o pessoal do Enem, depois que eu recebi esse convite, de vocês. As principais dúvidas dos alunos nessa reta final, quatro meses para a prova praticamente. Então é isso, pessoal. Manter uma rotina de estudos é o ideal. Vocês comecem a fazer o horário de estudos, fazer aquele calendáriozinho, colocando as matérias que vão estudar na segunda, na terça-feira, na quarta. Já já vou colocar um slide que tem falando sobre isso. Mas comecem a ter essa rotina. Que horas vocês vão para a escola? Que horas vocês retornam? ou que horas você vai para o seu cursinho? Que horas você retorna? Que horas você tira um tempo para o seu lazer? Que horas você vai para a sua academia? Ou você faz seus exercícios físicos que são fundamentais? Enfim, quando você começa a ter uma rotina, então sua vida fica concentrada. Você começa a ter disciplina. Então você começa a ter, como eu diria, um certo poder em relação a pessoas que vão boicotar seus estudos. Então é mais ou menos aí quando você tem essa sua rotina de estudo. E ter uma vida saudável é fundamental. Uma alimentação rica em proteínas, uma alimentação rica em substâncias e pobre em massas, em refrigerantes, em muitos açúcares, porque isso tudo, pessoal, afeta a memória. Como eu falei, o Enem é um jogo. Não é só estudar física, biologia, química que são muito importantes. Mas você tem todo um trajeto para chegar até a sua aprovação. E ter uma vida saudável, comer alimentos que vão te enriquecer e não empobrecer o seu cérebro. É mais ou menos aí a ideia. E fazendo atividade física, porque a atividade física ela estimula a nossa corrente sanguínea, os neurônios começam a ter um fluxo maior, os neurotransmissores começam a trabalhar, você começa a despertar a dopamina, pessoal, que é o neurotransmissor do prazer, do prazer não, da motivação, do prazer para estudar, do foco. É, cuidado com essa palavra aí, porque senão a galera... Não, é o prazer de estudar, porque as coisas se confundem, mas é o prazer de estudar, isso que vai despertar em você. Porque essa substância chamada dopamina, que é encontrada em café, chocolate, em algumas substâncias, até em medicamentos, as pessoas acabam comprando em farmácias, mas atividade física que está ali gratuita para você fazer em uma academia, ou mesmo andar, fazer uma caminhada, de uma corrida, que é uma coisa gratuita, meia hora por dia, isso vai libertar a dopamina, que é uma substância que vai te motivar a estudar. É um neurotransmissor que você jamais vai esquecer, porque você já prestou atenção, professor, quando está estudando alguma coisa na sua vida, quando você não está fazendo exercícios físicos, quando você está meio sedentário, aí você começa a ficar um pouquinho com preguiça, as coisas não começam a acontecer, mas quando você está fazendo exercícios constantemente, você tem vontade de estudar, vontade de ler, você não cansa nos estudos. Então essa é uma dica muito legal para quem tem preguiça de estudar, às vezes quer estudar, está meio assim, acho que aquela matéria está difícil, daqui a pouco eu vou abrir o livro, agora não, isso já passou uma hora, duas, alguém já viu ele atrapalhar, mas quando você começa a fazer exercício, você vai ver como o seu rendimento vai melhorar. E o sono? O sono é fundamental, seis horas no mínimo, entendeu? É indicação de especialista dos neurocientistas, por quê? É porque na hora do sono, pessoal, que você vai absorver tudo o que você aprendeu durante o dia, tudo o que você estudou, tudo o que o professor passou durante a sala de aula e você anotou, que você observou, que você colocou na sua memória, sua memória tem que trabalhar, não adianta você ler, ler, ler e chegar e dormir duas horas, como tem algumas pessoas que só dormem duas horas por dia, três. Eu sei que estudar muito é muito legal, você está estudando muito, melhor que não estudar nada, mas vamos ter um mínimo de sono, seis horas no mínimo, quem dorme oito horas também é legal, mas é porque na hora do sono que a sua memória vai trabalhar e você vai absorver tudo o que você estudou. Wanda, eu vou pedir para você exibir daqui a pouco, próximo, o seu horário de estudo que você montou aí para dar dicas para o aluno que está meio perdido nesse momento. antes eu só vou dizer o seguinte, como a audiência da TV é rotativa também, tem gente que chegou depois, ligou o canal depois, nós estamos aqui conversando com Wanda Franco, que é palestrante, motivador, está aqui participando do Conexão Enem hoje pela primeira vez, virá outros dias. Wanda, está fazendo, vai começar um ciclo de palestras nas escolas da rede estadual, não é Wanda? Já está marcado o Winston Churchill e o, você estava me dizendo, duas escolas. E o Anísio Teixeira, já duas marcadas, ele vai também para o Floriano Cavalcante e para outras escolas da rede, voluntariamente, ele está fazendo esse trabalho, é muito legal, ele quer sensibilizar os alunos da rede pública e tem todo o apoio do Conexão Enem e também do Quero Aprender, que eu quero levar no aulão do Quero Aprender, por falar em aulão do Quero Aprender, porque nós vamos ter o aulão de lançamento dia 15 no centro de convenções a partir das 14 horas, 14 às 20, eu já falei aqui hoje, mas nós vamos ter também aulões a cada 15 dias em Natal e também nas directs, então eu queria muito que você participasse de um aulão do Quero Aprender também para levar essa sua força de vontade, essa sua motivação para a rapaziada. Eu costumo dizer muito uma frase que eu uso muito que é a hashtag eu acredito na rapaziada, eu acredito na educação, como você também. Então eu queria agora falar um pouquinho do horário, o aluno diz, eu estou perdido, como é que eu faço para montar o horário de estudo? Esse é um horário de um aluno, é só um exemplo para as pessoas terem ideia que elas têm que fazer o seu horário, porque quando você começa a fazer o horário, começa a colocar na parede do seu quarto, na parede do banheiro, enfim, onde você achar melhor, você começa a ficar disciplinado nisso, você já vai saber de cor, qual o horário do português, qual o horário da biologia, qual o horário da química e você não vai acabar mais nem prestando atenção nesse seu horário de estudo e vai acabar se afastando de coisas que vão atrapalhar essa sua jornada de estudos rumo ao Enem. Então é mais ou menos essa ideia, quando você faz tudo colorido, faz tudo de uma forma bem descontraída, isso aí você faz ter mais prazer naquilo que você quer fazer. Então é mais ou menos essa a ideia. No próximo slide a gente vai ter uma noção disso que eu estou falando, os boicotadores, os amigos chamando para sair, então acaba atrapalhando a gente. Então, pessoal, vamos ter essa força de vontade e que nada nos atrapalhe nesses dias finais do Enem. E mais dicas de estudos, fazer resumo, pessoal, é fundamental, fazer mapas mentais, desenhos que possam enriquecer a sua mente. Quando a gente estuda colorido, 80% mais de absorção do que estudar preto e branco, isso aí poucas pessoas sabem. No próximo slide, dá pra passar? Dá pra ver? Mais ou menos o mapa mental que um aluno fez sobre fungos. Então quando você começa a fazer os seus resumos depois de estudar o livro, depois de fazer as anotações dos professores, faça o seu próprio resumo. Um resumo como esse, por exemplo, você jamais esquecerá de onde se classificam os fungos. Enfim, eu só dei esse exemplo para o próximo slide, também fala de história da Primeira República. Enfim, tudo que você souber daquele tópico, você joga dentro do seu mapa mental. Então isso ajuda a nossa memória. Quando a gente estuda colorido, quando a gente faz desenho, isso fica enraizado na nossa mente. Então na hora da prova, tem pessoas que acabam lembrando daquele desenho que ela fez, naquele resumo em casa, e acaba acertando a questão. Então quando você escreve, quando você começa a escutar a sua própria voz falando daquele assunto, tudo isso ajuda na absorção do conteúdo. É muito por aí. Voltando um pouquinho, voltando os slides, voltando, vamos lá. Pronto, eu falei um pouco desses mapas mentais e resumos que são fundamentais. E fazer revisões, isso aí também estimula a memória. Porque quando a gente estuda uma matéria hoje e daqui uma semana, duas semanas, nós não estudamos mais, nós já perdemos 20%. Quando passa um mês, já perdemos 50% daquela matéria. Se a gente passa três meses, pessoal, já perdemos 90% daquele conteúdo. Então a revisão é fundamental. É por isso que temos que participar de aulões como esse do SAB, porque lá também vai ser uma revisão. Então você não está fazendo besteira, não está em casa procrastinando, você está participando de algo que vai te acrescentar. Então é mais ou menos aí essa ideia. Estudar num local agradável, procure estudar num lugar que não faça barulho. Os pais são fundamentais nesse momento. Apoiem seus filhos. Eu sei que tem muitos pais assistindo o programa pelas mensagens aqui. Sim, sim, sim. Eu vi que tem muitos pais. Então apoiem seus filhos, façam menos barulhos em casa, deixem eles em lugares... O que é importante citar aí, Wander, rapidinho, sem querer te atrapalhar, mas é porque é importante que fala disso. Às vezes o aluno diz, eu vou estudar para a prova, estou estudando. Aí ele consegue até um lugarzinho, um canto para ele estudar em casa, mas de vez em quando o pai diz, a mãe diz, filha, olha quem está aqui, veja o que está passando na TV. Ou até às vezes chama o filho ou a filha para alguma tarefa em casa. Pega isso aqui para mim. É importante que os pais também se organizem para dar o momento do filho, aquele momento de estudo, o momento que ele consiga estudar, só estudar. Fazer as suas atividades da escola, concentrado, importante, deixe o celular de lado. O celular serve só como cronômetro para o tempo das questões. Não fica olhando o celular, não fica vendo o WhatsApp. Ah, vou olhar a história no Instagram. Isso é difícil, eu sei que é para o jovem, porque eu conheço adultos, pessoas adultas que não saem da rede social para ficar olhando quem curtiu, quem não curtiu, se o namorado curtiu a foto e não sei quem, ah, porque não curtiu a minha, porque não curtiu... Esqueça isso. Isso não é problema, esqueça, seu foco é o Enem, seu foco é a prova. Você vai ter momentos para a rede social. Então estudar, concentrar naquilo que você quer, porque se você não cronometrar o tempo, você não vai conseguir se dar bem na prova. A história que Vanda estava falando, pode falar, Vanda, depois eu volto. Não, em relação ao local de estudo, se sua casa, você mora com vários parentes, com vários amigos, procure uma biblioteca de uma escola, nem que se a sua não tem biblioteca, procure outra, vá na Universidade Federal estudar, procure um condomínio de alguém que tem uma área de lazer, caro, uma biblioteca, mas não estude naquele ambiente, porque se você estudar uma hora uma matéria e alguma coisa te atrapalhar, com certeza você só vai aproveitar 20%, isso aí é comprovado por especialistas, não tem como você absorver mais que 20%, se você estudar uma hora e alguém te atrapalhar. Quem está falando é Vanda e quem está aparecendo sou eu na tela, olha aí. Mais tranquilo. Esse amigo Jorge, é fogo, meu amigo Jorge, ele está querendo me castigar, o GG. Olha só, faça resumos e mapas mentais, um destaque que você deu, aqui produção, está comigo aqui, porque está meio, o pessoal está, alô, oi, quem está falando sou eu, ok, aí pronto, olha aí, aqui programa ao vivo é assim, faça resumos e mapas mentais, essa dica que você deu, eu acho fundamental, porque o aluno, estudar por mapas mentais, é fundamental ele fazer esse resuminho, na hora da aula, acompanhou, você sabe que nós não temos muito hábito, nós temos uma geração hoje de textos curtos, leitores de textos curtos, então o aluno, ele está lá no Facebook, aí tem, continua lendo, ele desiste, não lê, ele vai para outra mensagem, ele não quer saber de ler, ele não está acostumado a ler um textinho maior, e a prova do Enem, principalmente a prova de linguagem, ela tem 45 questões, praticamente 45 textos, então ele tem que ter o hábito de ler, até para ler de forma mais dinâmica, então é fundamental que ele faça resumos para pegar ideias dos textos, o ponto central, né Wanda, isso é fundamental. Isso, e aí como o senhor falou, a questão dos aplicativos, podem interferir no rendimento, no momento de estudo, você tem que desligar tudo, porque qualquer coisa que atrapalhe, vai atrapalhar na performance dos estudos, porque isso é um jogo, como eu sempre falo, você tem que ter o melhor rendimento, você tem que chegar preparado no Enem, é que nem uma final de Copa do Mundo, se você não chegar a 100%, você leva de 7 a 1, é mais ou menos assim a ideia, mas... Você lembrou desse 7 a 1? Foi essa semana, não foi? Mas é para forçar mesmo as pessoas pensarem por uma coisa triste, para não acontecer com elas, tem que pensar em algo, mas é mais ou menos isso, pessoal, lugar agradável de estudo é fundamental para melhorar a sua performance, mas as redes sociais também ajudam, sigam professores que dão dicas e na hora de lazer de vocês, vocês comecem a ver o que eles postam, o professor aqui também tem o seu canal na internet, no Facebook... Segue lá o blog conexãoenem.com que tem aulas, tem dicas, vamos colocar o link dessa entrevista com o Vander também lá no Conexão Enem, a sua rede social apareceu aí, mas bota também a sua rede social, Vander. Vander Franco no Instagram e no Facebook, meu site é vanderfranco.com.br Aí lá tem mais os resumos das minhas palestras, é bem legal. Vander com W, vale lembrar, é o Vander chique, né? Vander com W, olha só. Vander, é outro ponto que eu acho importante de checar para o nosso aluno que ele veja os assuntos que mais caem no Enem. Isso. Se ele... Uma dica, em todo lugar você encontra isso hoje na rede, mas também, você encontra inclusive no conexãoenem.com, mas também faça as provas. O perfil da prova de matemática é muito parecido, da prova de linguagens, uma prova que trabalha os diversos gêneros textuais, né? Então é fundamental que ele observe isso, sabe? Veja quais são os assuntos, que se ele treinar a prova, isso é fundamental. É, é que nem um jogo de futebol, você tem que treinar para chegar naquele momento e estar preparado. Então, simulados são para isso, fazer questões também ajuda muito, então é mais ou menos essa ideia. Quando você já sabe como é a prova de matemática, como é a prova de português, então não vai ser surpresa, é surpresa para quem não se preparou. E quando você tem colegas que estão com aquela matéria na ponta da língua, como alguns falam, e você está bom em outras matérias, nada mais do que se ajudarem. Eu acho que às vezes estudar em grupo é um motivador, porque muitas vezes a pessoa é ruim em história, não sabe como é que se estuda da melhor forma possível. Aquele colega é bom em história e você é bom em matemática, então estudar em grupo também ajuda. Desde que o grupo esteja focado naquele objetivo, né? Exatamente. Aí eu vou estudar para a casa do namorado e ele não dá certo. Então, eu acho que essa solidariedade nos estudos é fundamental para pessoas que têm uma dificuldade em uma matéria e não conseguem uma forma que ajude naquela disciplina. Então, eu acho que a solidariedade é fundamental nessa reta final, esse amor do colega com o outro, para chegar juntos na reta final e entrar na universidade pública que é o que eu desejo a todos. Vamos mandar os alôs aqui rapidinho? Antes, nós temos três minutos para encerrar o programa, vou deixar você falar e se despedir, mas antes mandar os alôs aqui para o Nando que está ligado no programa, o Neto, o nosso amigo Luiz, Luiz Neto, a Neide, lá na Zona Norte ligada no programa, ligado também o Cláudio, a Vera, muitas, o Bruno, Eugênio, Andresa, o Carlos, o Jaedson, Sérgio Trindade, grande abraço, nosso amigo Reinaldo Protasso, também ligado, está aniversariando hoje, grande abraço, Reinaldo, a Luciana Tavares, a Maria da Silva, também ligada no programa, nosso amigo Edson, lá em Canguaretama, a nossa amiga Lucy Leide, nosso amigo Padre Bianô, lá em Serra Mirim, um grande beijo, Padre Bianô, meu grande amigo, ex-professor e ex-aluno, grande abraço, Padre Bianô, e o nosso amigo Alexandre Borges, ligado também no programa, Diego Lopes, o professor Cris, tio Cris, lá de Panamerim, também ligado no programa, é muita gente ligada no programa, mandando os parabéns para você, é muita gente, eu não interrompi você, mas o pessoal mandando um alô, parabenizando você, por sua força de vontade, por sua iniciativa de palestrar também para os jovens. Wander, dois minutinhos para a gente encerrar o programa, primeiro eu queria dizer, antes, se não der tempo de eu falar no final, que eu queria lhe agradecer bastante, muita gratidão por sua participação aqui no programa hoje, ter contribuído e levado mensagens tão interessantes para os nossos telespectadores, para os pais, para os filhos, para os nossos estudantes, queria que você fizesse aí seu encerramento, sua mensagem final, lembrando que você vai voltar outro dia. Muito obrigado. Volto a falar que é um prazer estar aqui no programa Conexão Enem, todos os programas que são voltados à educação, todos os projetos, eu tenho o maior prazer de participar, porque eu acredito que o Brasil vai mudar com a educação, seja qual projeto for, mas eu acho que é mais ou menos aí a ideia em mudar isso no nosso país. Então, sempre que for para incentivar o jovem, ou as pessoas que estão em empresas, que estão em universidades e querem crescer profissionalmente, ou melhorar a sua carreira, eu vou estar ali, sempre incentivando, a partir das minhas palestras, que elas têm que estudar, não pode deixar de nunca fazerem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, a educação mudou tua vida? Mudou, e muito. A educação também mudou minha vida, então vocês estão diante de duas pessoas, abre aí produção para nós dois aqui, para a gente encerrar, vocês estão diante, telespectadores, de duas pessoas que tiveram a vida mudada pela educação, tá certo? Então, acredite você, acredite na educação, acredite nos seus sonhos, acredite em você. É com essa mensagem, aqui ao lado do nosso amigo Wander, que eu e Wander vamos nos despedindo hoje, e o programa Conexão Enem volta na próxima semana, ao vivo, aqui pela TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Grande abraço! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho